E voltamos para fazer a nossa revisão, estamos aí na 10.2, falando assim sobre a atividade física e seus efeitos em todas as fases da vida. Vamos ver o que nós vimos nessa aula? Acompanha comigo aí. O que nós vimos nessa aula, professora Elisange? Então, nós falamos sobre as reflexões da atividade física, pensando aí a importância do movimento, os domínios dessa atividade física no lazer, no trabalho, a atividade física no deslocamento, a atividade física doméstica, né? E nós também falamos da atividade física nas aulas de educação física, a importância de você participar das aulas de educação física. Também trouxemos a função social da atividade física, pensando aí o porquê, né? Por que fazer atividade física na infância? Por que fazer atividade física na adolescência, juventude, na fase ali do adulto, idoso, atividade física para grupos especiais e com deficiência? Apontamos vários benefícios dessa atividade física. Nós também trouxemos os programas de atividade física. Quais que foram eles, professora Elis? Nós falamos da Academia ao Ar Livre, da Academia de Saúde e também da Vida Saudável. Perfeito! E nós também abordamos as dicas, né? Trouxemos várias dicas, contemplando aí os princípios de treinamento, a duração e intensidade do esforço, os cuidados com a prática da atividade física, como que nós podemos organizar os programas de treinamento, falamos das práticas corporais nas aulas de educação física e exemplificamos uma sessão de treinamento. E essa sessão de treinamento dando dicas, né? De como que a gente pode realizar ela. E aí nós chegamos na nossa atividade sala, professora Elis. Sim. Nessa atividade de sala, vem aqui comigo. Antes da gente ir para a atividade sala, nós vamos realizar o nosso Mexa-se aqui comigo. Então vem comigo agora, antes da atividade sala, Mexa-se aí, Meditec Terceirão. E como que vai ser esse nosso Mexa-se? Ele vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um questionário. Nós vamos aplicar um questionário. E você vai aplicar esse questionário com toda a sua família da sua casa aí, com os seus colegas de sala. E aí você vai considerar apenas duas perguntas. São duas perguntas básicas. A primeira pergunta, que é a letra A. Fala para mim aí, professora Iris. A letra A. Quantas vezes por semana você pratica 20 minutos ou mais de atividades físicas vigorosas, né? Como por exemplo aí, correr, pedalar rapidamente, né? Uma bicicleta, carregar objetos pesados ou até mesmo fazer ginástica aeróbica. Vejam bem. A letra A, então, é se você faz, né? 20 minutos de atividade vigorosa. Aí aqui tem a legenda. Se você faz, você vai marcar a frequência, né? Se é duas vezes por semana, de uma a duas vezes, ou se é de três ou mais vezes. E se você não faz, você vai marcar nenhuma. A letra B, professora Iris. Letra B. Quantas vezes por semana você pratica 30 minutos ou mais de atividade física moderada, incluindo aí caminhar rapidamente, que fazem sentir o coração bater mais rapidamente e a respiração acelerar. Mais que o normal, como por exemplo, caminhar rapidamente, cortar a grama do jardim, pedalar em ritmo moderado ou até mesmo jogar voleibol e carregar pequenos objetos. Perfeito. Então, você vai analisar o score que está aqui, do B, né? A frequência uma ou duas vezes por semana, três ou quatro vezes por semana, e cinco ou mais vezes por semana, e o nenhuma, né? Se você não faz. Considerar também a escala que está aqui ao lado. Então, você vai preencher, sua família vai preencher, aí você vem para o score. O que você vai fazer? Você vai somar. Então, eu tenho aqui o score total, significa o quê? Eu vou somar o A mais o B. O resultado que eu encontrar, eu vou ver como que está a minha atividade física. Então, se eu tiver um score maior que 4, maior ou igual a 4, eu estou suficientemente ativo. Se eu tiver um score entre 0 e 3, eu estou insuficientemente ativo. Isso significa o quê, professora Iris? Que precisa se exercitar, se for o caso do último, né? Isso. Que se eu tiver no último, a atividade física não é a minha prioridade. Então, nós falamos a aula toda sobre prioridade. O momento de repensar, né? Isso. Então, o nosso mexe-se hoje é uma reflexão. E você vai fazer com você, com a sua família, com seu professor, com seus amigos, e no final vai dizer, e aí? Tu vai ficar sem fazer atividade física? Aí você mostra a aula para eles. Olha o tanto de benefício. E aí? Gente, revisão feita. Já, já nós voltamos fazendo atividade sala. Tchau, tchau. E voltamos. Vamos fazer a correção agora da atividade sala. Fizemos um mexe-se aí, um momento de reflexão, questionário. Nós queremos receber o resultado, né, professora? Com certeza. A gente quer saber se você está suficientemente ativo ou se você está naquele outro lá que não coloca prioridade para a atividade física. Então, agora nós vamos iniciar a correção da nossa atividade sala. São três questões só. Muito fácil. Está muito fácil essa unidade, né? Mas também esse tema também é bem legal para a gente refletir, né? Então, vamos ver agora a primeira questão. Acompanha comigo. Primeira questão aí tem um enunciado. Professora Iris, me ajude no enunciado. Vamos lá, então. Sabendo que a atividade física é um comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo, com um gasto de energia acima do nível de repouso. Na atualidade, em nível mundial e no Brasil, a prática da atividade física regular constitui uma valiosa ferramenta de prevenção, de promoção e também de manutenção da saúde do indivíduo, independente da idade. A partir desse texto, que reconhece a necessidade e a função social da atividade física em todas as fases da vida, é correto afirmar que... Então, nós vamos buscar aí algo relacionado à necessidade e à função social da atividade física. Então, vamos analisar a A. A letra A diz o seguinte. Recomenda-se a inclusão de atividade de fortalecimento dos músculos e ossos, tais como a musculação e exercícios com sobrecarga externa ou do peso do corpo, somente para indivíduos saudáveis. Olha aqui, gente. Somente indivíduos saudáveis. Será? Quem tem doença, quem é gestante, a pessoa com deficiência, será que elas não podem fazer esse tipo de atividade? Que exclusão é essa, né, prof? Isso. Então, a gente já consegue eliminar essa questão aqui. Vamos para a próxima. Letra B. O crescimento e o desenvolvimento saudável são os principais benefícios da atividade física na infância. Olha, isso aqui parece bem interessante, né? É. Crescimento e desenvolvimento. Falando de criança em fase de crescimento, né? Exatamente. Pode ter uma relação. Vamos pular essa, né, professora? Vamos para C, então. A prática da atividade física pela pessoa com deficiência deve ser incentivada, contudo, deve-se evitar atividades em grupos. Será que não pode ser feita atividade em grupo? Por que que não pode, né? Se o aluno da mediação não piscou na aula, ele vai eliminar essa. Agora, se ele piscou, ele não vai ficar com dúvida. Então, vamos seguir para a D. A D. A prática da atividade física de forma regular e progressiva é uma recomendação restrita a crianças, restrita a adolescentes, a jovens e adultos saudáveis, como também deve ser evitada para idosos, grupos especiais e pessoas com deficiência. E vai sobrar quem, profe? Olha, ele está dizendo aqui que deve ser evitada, né? Que deve ser restrita. Então, a gente também já consegue eliminar essa alternativa aqui. Vamos para E? A E. A atividade física regular, ela diminui a energia, a disposição, a autonomia e a independência para realizar a atividade do dia a dia. Olha, eu consigo eliminar essa questão aqui já pela palavra diminui, né? É. Diminui a energia, a disposição. Então, qual que seria a alternativa correta? A letra B. A letra B, crescimento e o desenvolvimento, né? Vão ser ali os principais benefícios da atividade física na infância. Vamos analisar agora a próxima questão, que é a questão, professora Iris, questão ENEM. Agora vai ENEM, olha o ENEM. Agora vai ENEM, questão de educação física. Por quê? Educação física também cai no ENEM. Perfeito! Educação física também cai no ENEM. Isso. A gente só tem aí quase 80 questões já, que já caiu no ENEM. Por isso que a gente tem uma questão para cada aula. Observa que cada aula a gente traz uma questão. E o mais legal, professora, é que a gente trabalha o que cai no ENEM. Com certeza. E o aluno vai falar e vai provar. Olha aqui, agora a gente vai ver a questão do ENEM. Acompanha comigo aí que tem uma questão bem legal. De olho na tela. Então, tenho enunciado, professora, essa questão, ela foi de 2019. O que que traz aí no enunciado? Diz o seguinte, a educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que possam envolver o próprio homem, mediante suas atitudes frente a exigências ambientais, representado aí pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas e etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo de uma forma individualizada, constantemente, ao longo de toda a vida. Apontando para o fato de que a saúde é educável e, portanto, deve ser tratada não apenas como base em referências de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático pedagógico. Olha que interessante aqui, a palavra aqui, ao longo de toda a vida, né? Então, bem relacionada ao que a gente estudou na aula. Então, tem um enunciado ressaltando a importância da atividade física, da educação para a saúde. E aí nós temos o comando. Qual que é o comando, professora? O comando é o seguinte, a educação física para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a... Então, a partir do texto, analisando o texto, quando eu digo educação para a saúde, ela vai envolver comportamentos relacionados ao quê? A adesão de programas de lazer, foi isso que o texto abordou? Opção por dietas balanceadas, o texto trouxe a opção por dietas, professora? Não, é isso não. Não, então eu já consigo eliminar essa B aqui, né? Constituição de hábitos saudáveis, será que foi isso que o texto trouxe? A evasão de ambientes estressores, será que foi isso que o texto trouxe? Que a gente tem que evadir? A realização de atividades físicas regulares? Então, o que o texto trouxe? Vou subir a resposta para a gente analisar. O que o texto apontou? Hábitos saudáveis. Então, nós vamos olhar lá no enunciado novamente, e aqui eu tenho, representado pelos hábitos saudáveis. Eu vou até pintar aqui para vocês. Representado pelos hábitos saudáveis, né? Hábitos alimentares, aí ele vai colocando aqui as opções de lazer, atividade física, que eu preciso realizar, né? Adotar no meu cotidiano. Então, resposta correta ali, constituição de hábitos saudáveis. Vamos para a próxima questão, que é a questão 3, professora Iris. Então, vamos lá. A organização e a participação do indivíduo em práticas de atividade física na sociedade moderna e tecnológica tem sido defendida e propagada na atualidade pelos meios de comunicação. Redes sociais, internet e, principalmente, tem se consolidado em programas e projetos do governo federal. Nesse contexto, a alegação de desconhecimento dos benefícios e a importância da atividade física, aliada à opção ou à decisão em manter hábitos de vidas negativos, presente no estilo de vida, poderá custar muito caro para a saúde individual de cada ser humano. A partir do texto, comente a afirmativa, entre aspas, a atividade física não precisa ser intensa, nem exclusivamente na forma de exercício físico para promover a saúde, fecha aspas. Perfeito, vejam bem, olha o final desse texto. Poderá custar muito caro para a saúde individual de cada ser humano. Antes de eu apresentar a chave de resposta, eu quero vir aqui, porque essa é uma questão para instigar a sua reflexão. Então, vejam que durante toda a aula a gente falou, né? E aí, você vai ficar sem fazer? Você vai colocar na lista das suas prioridades? Então, ali, vai custar muito caro para você ficar sem se exercitar perante todos aqueles benefícios? Não dá mais para se negar que a atividade física não tem benefício em todas as fases. Mas e aí? Você pode fazer o exercício físico? Você tem como pagar um profissional para te orientar para fazer o exercício? Ou você pode também fazer a atividade física? Então, agora você vai considerar aquela alegação e vai refletir sobre isso. Dá o teu posicionamento. Eu consigo realizar uma atividade física sem ser intensa e ter saúde, qualidade de vida? Eu consigo fazer isso diariamente no meu cotidiano? Então, é isso que você vai refletir nessa questão. Volta de novo lá só para a gente reforçar mais um pouquinho. Então, aqui eu tenho uma afirmativa, né? A atividade física não precisa ser intensa. Nem exclusivamente na forma de exercício físico. A gente já viu sobre a intensidade, tanto leve, moderada e vigorosa, para promover saúde. O que você vai dizer? Você está de acordo com essa afirmativa? Isso é correto? É possível? Então, é esse o posicionamento que você vai colocar nesse texto a partir da aula. Nós trouxemos uma chave de resposta. Então, na chave de resposta, você vai considerar o quê? Eu vou considerar a contextualização dos princípios de treinamento. Então, se eu abordar, ela não precisa ser intensa, mas ela tem que ser adequada à sua condição física, à sua individualidade biológica, à sua idade, o tipo de exercício que você está realizando, o tipo de atividade. Então, se você abordar os princípios de treinamento, você já justifica aquela afirmativa. Você também pode falar dos domínios e formas de atividade. Então, não precisa ser intensa, porque ela pode ser aplicada no meu lazer, nos meus estudos, na minha atividade ocupacional, do trabalho, nas tarefas domésticas. Então, eu consigo fazer atividade física, me movimentar, gastar energia. Eu também posso utilizar a descrição da duração mínima. Então, eu posso fazer 150 minutos semanais de atividade física moderada, ou eu posso fazer 75 minutos semanais de atividade física vigorosa. Então, a descrição também vai me ajudar nessa afirmativa. E eu posso apontar os benefícios e o efeito da atividade física moderada, principalmente para quem é iniciante no programa de treinamento. Então, todos esses tópicos aqui me ajudam a responder à afirmativa. A atividade física não precisa ser intensa, nem exclusivamente na forma de exercício. Então, eu consigo afirmar isso daqui e comprovar por que que não precisa necessariamente ser intenso. E aí, nós fechamos, né, professora? Fechamos. E chegamos aqui na hora da prática já, sem ter a prática. Poxa, professora, a senhora fez um merchan aí. Fez um marketing, né? É, e aí agora não vai ter prática. Só para dizer para vocês que a hora da prática é diariamente, é todos os dias, é na sua lista de prioridade. Essa aula da unidade 1, na unidade 2 agora, a primeira não tem a prática, mas a gente teve um mexe-se, a gente refletiu sobre a aula. Você já saiu daí e já está se movimentando e já está naquela musiquinha que qualquer dia eu e a professora, eles vão fazer, né, se movimentando. E vai continuar se movimentando para a nossa próxima aula, que é sobre envelhecimento. Isso, sobre envelhecimento. A gente falou tanto das fases da vida aí. E você já se imaginou quando você estiver com 60 anos, com 70, com 80, com 90, com 100, por que não? Se imaginou deitada numa cama ou uma pessoa ativa? Com longevidade, né? É, com longevidade, com saúde, né? Com longevidade e saúde, lógico. É o que a gente preza aqui e o que a gente incentiva, né? Perfeito. Então, aula concluída. Até a próxima. Manda, resiste para a gente desse questionário. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do componente de educação física. Eu sou a professora Iris, professora de educação física, lógico, claro, com vocês aqui em todas as aulas. E hoje nós falaremos aí sobre um tema bem bacana, bem interessante, né? Vocês devem estar se perguntando que temática é essa, né, prof? Porque todas as nossas aulas são maravilhosas, são temáticas assim que são o brilho total, né, gente? Então, hoje nós vamos falar aí como nós devemos aí envelhecer bem. Vamos associar aí o envelhecimento com atividade física, né, gente? Claro. Então, sem delongas, acompanhem o slide. Olha só. Então, a nossa temática de hoje é envelhecimento, certo? E atividade física, nós estamos na aula 11.1, certinho? Então, vamos ver aí o que nós temos na nossa agenda. Na nossa agenda nós temos aqui epidemiologia do envelhecimento. Depois, nós trabalharemos aí na segunda sub-temática, alterações relacionadas ao envelhecimento. O que que ocorre aí nesse nosso processo de envelhecer, né? Nós vamos conhecer um pouquinho. Quais os benefícios, né, da prática regular de atividade física para o idoso? Será que é importante fazer atividade física, realizar exercício físico ao longo da minha vida para que eu envelheça bem, para que eu garanta aí um prolongamento dessa minha vida? Será que é interessante? Então, nós vamos ver nessa sub-temática. Depois, nós falaremos aqui de programas de atividade física para os idosos. Olha que legal. Você já se imaginou aí, velhinho, velhinha, um idoso aí enxuto, forte? Pois é, disso que a gente vai falar. E vamos falar, por final, aqui, diretrizes da atividade física para os idosos, certo? Mas, para que isso tudo aconteça, nós iremos aqui trabalhar as habilidades. A nossa primeira habilidade de hoje, né, a nossa primeirinha aqui, é conhecer os indicadores epidemiológicos do envelhecimento. Onde, profe? No Brasil e no mundo. E os efeitos aí deletérios da inatividade física para a saúde da população idosa. Quanto que isso pode interferir, né? O quanto que está crescendo aí essa população idosa, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E aí, como segunda, segunda habilidade, nós temos aqui, identificar as características fisiológicas e as alterações relacionadas ao que, profe? Ao envelhecimento, estabelecendo aí relação com os indicadores de saúde e os hábitos positivos para envelhecer de forma ativa e saudável, certo? Beleza, profe. Então, vamos lá. Então, vamos aqui para a nossa primeira sub-temática, né, que é epidemiologia do envelhecimento. Acompanhe aí esse processo aí de envelhecimento dessa garotinha. Você já se percebeu como você tem aparecido muitas alterações no seu rosto? Como você tem se modificado? Você já se viu, já se imaginou daqui um tempinho, daqui uns 10, uns 20, uns 30 anos? Pois é, essa imagem aqui é para a gente trabalhar um pouco sobre isso. E aí, dentro dessa imagem, a gente tem um gráfico. Um gráfico da população idosa no Brasil. O quanto que as pessoas estão envelhecendo. Então, o que a gente percebe nesse gráfico? Que lá no início, em 1966, existiam aí aproximadamente 4 milhões de pessoas idosas. Isso correspondia em torno de 4% de uma população total. Com o passar do tempo, a gente já estamos agora nesse momento em 2021, a projeção é para 19 milhões, está aí uma projeção aí para 9%. Perceba que está crescendo o grupo de pessoas dentro do envelhecimento, né? Chegando aí na terceira idade, com a avançada idade. E tem uma projeção, né? Para daqui uns 4 anos, para 2025, esse número aumentar mais um pouquinho, tá? Para 33 milhões, que vai corresponder aí em torno de 12%. Isso, quem falar para a gente, é o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso, ele mostra aí que o idoso são indivíduos com uma idade igual ou superior a 60 anos. Então, vem aqui comigo um pouquinho. Pode me colocar dentro do gráfico. Quero aparecer junto com vocês aqui nesse gráfico. Olha só. Beleza. Então, você, com certeza, deve ter algum parente, uma mãe, um pai, uma avô, né? Uma pessoa que já está aí nessa fase aí dos 60 anos, possivelmente, um pouquinho mais, né? E a minha pergunta para você é se você já se imaginou nessa faixa etária, né? Como que você se enxerga daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30, daqui 40? E por que não 50, 60? E assim por diante, né? Você tem aí hábitos que vão te levar a essa progressão, vão te levar para um tempo maior de vida com saúde, né, gente? A gente está falando de saúde aqui. Ou você acha que você não tem aí uma projeção tão grande aí com relação ao envelhecimento. Mas, prof, vocês devem estar se perguntando, a gente não envelhece desde que sai da barriga da mãe? Sim, a gente envelhece desde que nós saímos da barriga da mãe, sim. Então, significa que a cada dia eu estou indo para esse degrau aí e me aproximando aí desse envelhecimento e mais especificamente de uma terceira idade, né? Então, nós temos aí a fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta e a última etapa que seria a fase aí do grupo dos idosos, né? Da terceira idade, né? Que muitos podem dizer que é a melhor idade. Para uns pode ser, para outros nem tanto. Mas aí vai depender, já adianto para você, que vai depender exclusivamente do como você está lidando hoje, né? Quais são as suas ações, suas atitudes, o que você está fazendo para que você tenha esse envelhecimento prolongado e saudável, tá? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso na aula. Vamos conhecer um pouquinho da fisiologia, um pouquinho do que vai acontecer aí nesse processo. Então, acompanha comigo no gráfico. Aí, nós temos aqui a expectativa de vida. Perceba que lá em 1900, a expectativa de vida da população idosa, né? Era apenas de 33,6 anos. Olha só como é que é esse grave. Já em 1950, aumentou para 43,2 em relação à idade, tá, gente? Não é porcentagem, é a idade. E agora, nos anos 2000, 2021, nós já estamos aqui em 72,7 anos. E o que será que fez com que esse gráfico crescesse, né? Será que houve aí melhoras tecnológicas na medicina, no meu comportamento, nos meus hábitos que me levaram a essa projeção maior? Certo? A sua ideia está no caminho. Então, vamos lá. Então, nós dizemos aí que os jovens, os idosos que são jovens, eles estão aí na faixa etária entre 65 e 74 anos. Certo? Eles são mais ativos, eles são cheios de vida, eles são vigorosos, tá? Mas isso não impede que aconteça nas outras etapas, não, tá, gente? Essa é uma característica marcante desse grupo. Depois, nós temos os jovens velhos, entre aspas, né, gente? Que estão na faixa etária aí dos 75 aos 84 anos. Eles são um pouquinho menos, um pouquinho menos ativos e um pouco menos vigorosos. Em relação ao primeiro grupo, tá? E aí, depois nós temos uma terceira etapa desse grupo de idosos, que são os mais velhos ainda, também entre aspas. Que são aquelas pessoas que têm mais de 85 anos. Esse grupo, ele sente maior fraqueza, né? Eles são cometidos por mais enfermidades. E aí, o que nós temos mais aí? Então, o envelhecimento, né, envelhecimento, ele é um processo que ele é natural. Se ele é natural, eu não posso intervir, eu vou envelhecer. Hoje ou amanhã, mas eu vou envelhecer. Nesse processo natural, acontece aí alterações e adaptações do ser humano, tá? Desde que nós nascemos até a nossa morte. E que essa morte esteja longe, né, gente? E aí, nós temos maiores evidências aí a partir da sexta década de vida. Lembra lá que a gente viu que aos 60 anos? Pois é, a sexta década de vida. Então, nós temos aqui vivências pessoais, porém, absolutamente individual nesse grupo. Nós temos também aqui um contexto cultural e sócio, porém, como se viveu. E nós temos também aí somado alguns aspectos biológicos, a genética e psicológicos, que são característicos desse momento aí do envelhecimento, certo? Agora, eu vou vir aqui com vocês, com alguns questionamentos. Vem aqui comigo, me acompanha aqui. Olha só. Então, nós temos aqui algumas coisas que eu gostaria que você me respondesse. Como? Como? Primeira coisa que eu quero que você me responda. Como envelhecer bem? Vai, pensa aí comigo. Cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Pensou? Como que a gente faz para envelhecer bem? É uma pergunta, né, gente? Então, tá. Será que hoje eu estou dormindo bem? Realizando exercícios físicos? Me hidratando de forma adequada? Né? Tenho hábitos saudáveis, hábitos de lazer, de convívio social? Tudo isso, gente, é uma somatória. Outro ponto. Eu cuido bem da minha saúde no quesito da parte fisiológica? Estou sempre indo ao médico, verificando minha pressão arterial, verificando aí se há uma possibilidade de uma diabetes, de um problema cardiovascular. Então, essas interferências com relação a doenças também podem ter aí um decréscimo na minha saúde, né? Não só a minha saúde relacionada ao meu convívio social, a parte externa, mas também a minha parte fisiológica, certo? Então, tá. Acompanha comigo aí o próximo tópico. Olha só o que a gente tem como próximo tópico. alterações, tá? Alterações relacionadas aí ao envelhecimento, tá? Então, percebam que num dia nós somos jovens, no outro já se passaram algumas décadas, né? Isso é interessante. E aí, agora a gente vai perceber aí quatro pontos importantes, tá? Quatro pontos importantes relacionados aí às características dimensionais do envelhecimento. Que pontos são esses, né, prof? Que a gente tem que mencionar. Nós vamos apontar aí as alterações biológicas, as alterações cronológicas, as alterações psicológicas e sociais. Como elas interferem aí? Então, vamos lá para as biológicas. Então, percebam aí que vocês podem imaginar aí um idoso, uma idosa, pode ser da família de vocês, um amigo, e aí vocês vão observar o comportamento ou com essa pessoa, né? Essa pessoa, ela possivelmente já foi um pouquinho mais alta, né? Então, a estatura dela normalmente diminui mais ou menos aí um centímetro por década, década, né? Essa massa óssea dela aí vai sendo reduzida. A pele dessa pessoa normalmente é um pouquinho mais fina, é menos elástica, tem menos vício, né? Vício? Aliás, vício não, vício. Tem menos vício. E é mais oleosa, né? Percebe-se também aí uma visão, é uma menor visão, precisando aí, por exemplo, de óculos, para mais para perto, né? A visão é mais focada para perto. A audição também fica prejudicada, fica reduzida, né? O peso também, o volume encefálico, cerca de 10%, né? Ah, essa redução também. O menor fluxo aí sanguíneo, volume ventricular, nós estamos falando aí do coração, certo? Tem uma perda considerável aí de neurônios, né? Menor condução. E aí a gente vai falar também da sarcopenia. Vocês já ouviram falar em sarcopenia? Não? Então, a gente vai falar já já o que é a sarcopenia. Mas eu já adianto que a sarcopenia é a presença... Ela reduz aí a massa muscular e reduz em consonância aí a força muscular. Então, vamos ver aí o que é essa sarcopenia. Então, como eu mencionei para vocês, tem essa redução aí da força, né? Tem essa perda generalizada e progressiva da força, né? Observe aqui o nosso personagem, nosso senhorzinho aqui na frente do espelho. Um dia ele já foi um rapaz bonito, charmoso, forte, né? Mas hoje, lá com seus 80, 90 aninhos, ele já não tem mais toda aquela estrutura de massa muscular, né? Já não é mais tão visível todos esses músculos que ele tinha no passado, tá? Então, essa massa muscular aí, ela fica reduzida, né? Esse processo está relacionado aí à sarcopenia. Isso é um envelhecimento, mesmo nos indivíduos que são saudáveis. Não significa que a pessoa que está doente é a única que vai ter sarcopenia. Todos podem passar por esse processo, tá? E aí, tem um aumento da população idosa. E esse ritmo está muito acelerado no mundo. A gente percebe mais idosos hoje, né? Do que há muito tempo atrás. E aí, a Sociedade Brasileira de Geriatria, tá? E Gerontologia, são áreas ligadas aí que trabalham com essa sexta década, né? Com os idosos. Eles dizem que cerca de 15% dos brasileiros têm sarcopenia a partir dos 60 anos de idade. E eles chegam aí em torno a 46% após os 80 anos. Então, perceba que está aumentando, né, gente? Está aumentando. Quanto mais idade, menor aí essa massa muscular e essa força. Ela vai se definhando progressivamente, certo? O que mais, prof? Que nós temos aí de características? Nós temos aqui as cronológicas. Então, a forma como o idoso começa a contar aí os anos é um pouco diferente, né? Ele tem uma forma padrão aí específica, né? De um em um ano, né? É uma contagem mais pausada, né? Mais calma, porque ele já viveu muito, né? Também ele começa a mensurar os dias aí, os meses, dos anos, do nascimento. Eles gostam muito de contar histórias, né, gente? É tão gostoso ouvir um idoso conversando, contando histórias, as suas vivências, né? E aí, é absoluta e não serve para medir o envelhecimento, tá? Essa visão, essa característica ali, não dá para dizer que a pessoa está velha por conta de uma aparência que ela tem, né? Às vezes eu posso ser velho de mente, mas novo de aparência. E pode acontecer o contrário, certo? E aí, nós temos agora uma outra característica que é a psicológica. Essa psicológica, ela interfere muito também. Então, pode acontecer em lapsos de memória, por desuso, né? Então, o idoso, ele precisa estar sempre trabalhando essa memória, sempre estimulando, né? Para que esses lapsos de memória, se eles vierem, eles demorem a aparecer. Também, eles têm uma dificuldade aí de aprendizado, eles têm uma lentidão, né? Nós estamos aí num momento aí de tecnologia, eles levam um pouquinho mais de tempo para compreender, por exemplo, como utilizar um WhatsApp, que para a gente é muito simples, como fazer um vídeo, né? Então, assim, isso são exemplos, né, de como esse aprendizado, ele se torna um pouquinho mais lento. Mas não é impossível, tá? Há uma presença maior também de depressão, de ansiedade, né? Pode ter aí algumas angústias, alguns sentimentos que ficaram marcados aí no coração, né? Na mente desse idoso. Então, isso pode causar aí uma depressão, uma ansiedade. Mas, em compensação, isso aqui que eu acho legal, gente, esse idoso, esse grupo da terceira idade, eles ganham muita sabedoria. Gente, eu fico apaixonada, encantada, quando eu sento para conversar com o idoso. Porque tem muita, não tem só vontade, tem energia e tem muita coisa para contar interessante para a gente, né? A experiência dele é muito válida, certo? Em contrapartida, né, a gente fala um bom, fala um ruim, né, dessas questões. Mas, em contrapartida, ele também tem uma perda de motivação e de confiança. Eles estão em uma outra etapa, né? Às vezes, a família é grande, mas aí não tem essa consonância, essa soma aí entre os indivíduos, né? Às vezes, não tem, assim, tantos amigos, né? Mas isso não serve para todos. Tem idoso, tem idosa, que se envolve em vários grupos, que participa de várias atividades, né? E aí, essa motivação e essa confiança está lá em cima, tá? Nesse período também, em questões psicológicas, pode-se perceber aí uma diminuição da expectativa e sonhos. Porque eles começam a pensar assim, olha, eu já estou no final da vida, não tenho mais perspectiva, mas a gente tem que estar sempre, se a gente tem, né, o prazer de conviver com alguém que é idoso, a gente tem que estimular essa expectativa de vida, de realizar sonhos, de conseguir algo, né? É bem bacana. Tem também, relacionada à característica psicológica, falha de atenção e concentração, né? Esse idoso, ele já perde um pouquinho da sua memória, em algumas falhas, a gente falou lá no início, né, dos lapsos de memória, algumas pequenas falhas aí, né? Algumas conexões no cérebro já não estão sendo mais feitas, então pode acontecer isso. O que mais, prof? Agora nós falamos um pouco da característica aí social, né? Características sociais. Então, esse idoso, ele deixa de ser economicamente ativo, né? Ele já não é mais tão interessante para a sociedade, ou ele imagina que ele não é, né? Ele tem aí o rompimento de relações antigas, né? Pode-se perceber isso também. Uma menor renda mensal para o lazer. Muitos idosos deixam de sair de casa, né? Ficam mais introspectivos, tá? Mas lembrando que esses tópicos que eu estou mencionando para vocês aqui, gente, sobre as características fisiológicas, sociais, psicológicas, enfim, elas não são iguais para todo mundo, tá? Isso aqui é uma observação bem geral, estudo bem geral sobre essa faixa etária, que pode acontecer, tá? Nesse período também é possível ver aí o fim da vida social e o início dela. Veja o que contraditório, né? Ou o início ou o fim. Uma outra coisa possível aqui é a inferioridade e a incompetência, o isolamento. Então, vem aqui comigo. Eu vou entrar dentro desse quadro aqui com vocês. Vou entrar aqui nesse cenário. Então, perceba aí que tem diversas características aí que o idoso pode estar inserido, né? Vai depender aí do como que ele se locomoveu ao longo dessa vida, né? Quais são as ações que levaram ele a esse determinado comportamento. A gente falou aí que pode ter idosos, assim, mais sociáveis, como também tem idosos que são mais reclusos, que buscam mais o isolamento. E aí, essa forma de enxergar a vida também pode mudar, gente, tá? Então, assim, perceba que o comportamento, as atitudes, as características do idoso, ela não é igual para todos. Mas eu pontuei aqui para vocês, para vocês conhecerem as principais. E como vocês, caríssimos alunos, sendo novos, podem ajudar aí a geração dos pais de vocês, dos tios, dos avós. E por que não a de vocês, né? Se a nossa expectativa de vida, ela está subindo, significa que nós temos mais avanços tecnológicos, mais avanços na medicina e nós estamos nos estimulando mais fisicamente. Nós estamos fazendo mais exercício físico, atividade física, o que aumenta esse pico, essa expectativa de vida. Interessante? Então, agora, para a gente pegar um pouquinho mais desse gancho, eu quero que você assista, tá? Assista aí uma externa que vai falar aí de como envelhecer bem, tá? Assiste aí e aí daqui a pouquinho a gente volta. Hoje vamos saber alguns segredos da atividade física para envelhecermos bem. Já começamos a envelhecer desde que nascemos, um processo natural da vida. Mas a questão é envelhecer com saúde e é aí que entra a atividade física na vida do ser humano. Durante o processo de envelhecimento humano, ocorrem modificações em nossa estrutura corporal, perdas funcionais, de massa magra, e aí podem surgir doenças patológicas. A soma desses fatores influenciam no psicológico de pessoas que antes se locomoviam com facilidade, realizavam atividades das suas vidas diárias sem o auxílio de outras pessoas e sem dores. Com o avançar da idade devido ao sedentarismo, perdemos a capacidade motora e com ela a dificuldade de uma vida saudável, livre da depressão e inabilidade. A educação física torna-se fundamental na aceitação desse processo, pois utiliza-se de treinamento físico que auxilia no processo do envelhecimento, reduzindo as perdas funcionais, abalos cognitivos e psicológicos, tornando o indivíduo resistente, capaz de caminhar sobre escadas, apresentar força para carregar sacolas, enfim, realizar as atividades da vida diária sem qualquer prejuízo ou esforço. Por isso, a atividade física é super importante na vida do ser humano desde pequeno. Veja o caso do Carlos Gabriel, de apenas 4 anos de idade. Pelo menos duas vezes por semana ele está aqui, na escolinha de futebol. Ele e os colegas aprendem se divertindo a iniciar na vida uma atividade física e, assim, prevenir algumas doenças na fase adulta. E o pequeno Gabriel, além de querer uma vida mais saudável quando crescer, também quer ser jogador de futebol. Jogador de futebol. O que você gosta de fazer aqui, Gabriel? Eu gosto de chutar a bola. E fazer o gol? Aham. Como é que tu faz lá o gol? Ali na rede. Não se pode evitar o processo do envelhecimento, porém, podemos nos precaver adotando hábitos de vida saudável, boa nutrição e a prática regular de atividades físicas, evitando o sedentarismo e auxiliando no controle de patologias já existentes ou até mesmo as impedindo. O advogado Alexandre Valchec começou a praticar atividade física aos 9 anos de idade. Parou por um tempo devido ao trabalho e família, mas retornou e diz que não pretende mais parar. Meu pai me colocou para fazer natação. Então, eu nadei durante bastante tempo. Eu nadei dos meus 9 anos de idade, foi quando eu aprendi a nadar, até os meus 17 anos. Nesse período, eu fiquei muito tempo sem fazer esporte. Eu acho que eu fiquei uns 10 anos sem fazer esporte. E eu engordei muito. Eu fiquei com 150 quilos. E um dia eu estava dando aula, porque eu dou aula para o curso de Direito, eu tenho especialização em Tributário, Civil, Direito Comercial, Direito Consumidor, essas coisas, Direito Médico. E eu estava dando aula. A aula acabou, eu fui para a sala dos professores e passei mal. Aí, até um segurança chegou lá, falou, Alexandre, vamos para o médico e tal. Eu falei, não, melhorei. Aí, passa um pouquinho, passei mal de novo. Aí, disse, não, vamos para o médico. Aí, me levaram para o médico, para o hospital, para o 9 de julho. Cheguei lá, eu estava com a pressão muito alta. E eu faço Jiu-Jitsu há uns 9 anos, mais ou menos. 9 anos. Não pretende mais parar. Ah, não, não. Eu não vou parar mais, não. Agora, não dá para parar mais. Eu não tenho, assim, eu me identifiquei tanto com o Jiu-Jitsu que eu não consigo me ver em outro esporte, entendeu? Sabemos que a atividade física é de suma importância para as diversas faixas etárias, desde que sejam adequadas e, se possível, acompanhadas por um profissional da área. Envelhecer é um processo natural da vida, mas o importante é envelhecer bem e feliz. Agora, fique com mais explicações em sala de aula. Muito bem, você acompanhou aí direitinho, né? Esse vídeo, né? Você pôde aí confirmar aquilo que a gente já vinha conversando aqui durante a aula. Essas alterações podem aí, né? Influenciar aí nesse final de vida do idoso, né? Ou o começo da vida também, né, gente? Então, vai depender aí das atitudes que ele tomou ao longo da vida, né? Desde pequenininho, a gente teve aí na matéria o garotinho. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses benefícios, né, da prática regular da atividade física. Então, acompanha o slide aí. Então, nós temos aqui nesse slide, olha só, nós temos no nosso slide o seguinte. Então, vamos lá. Que benefícios que a gente pode visualizar? Quando a gente pensa no idoso aí, a gente pensa logo nele dançando, né? Se divertindo, se envolvendo. Já não perde mais tempo, né, gente? Já tinha que... Tudo que tinha que passar já passou anteriormente. Então, agora é o momento de aproveitar. E aí que... O que pode vir de bom aí, né? Com a prática regular da atividade física. Então, essa prática regular, ela vai aumentar aí a capacidade funcional, né? A aptidão física desse idoso, a saúde e a qualidade de vida dele. Vai diminuir diversos gastos, né, com saúde, né? Vai ter menos uso aí, por exemplo, de analgésicos. Vai sentir menos dor, porque ele é um idoso ativo. Tá? Nós estamos falando de um idoso ativo. Vai melhorar também aí as funções cognitivas, como, por exemplo, mais humor, menos estresse, menos correria, né, gente? Então, menos estresse. Menor ansiedade, né? Outras demências, né? Algumas faltas aí. Mais autoestima, mais autoconceito. Ele consegue se enxergar como uma pessoa que venceu na vida, que conquistou muita coisa, que avançou, que galgou muita coisa. Então, isso aí tá tudo ligado. Ele se sente bem melhor, né? Ele tem mais felicidade. E isso, nós utilizamos aqui só a prática regular da atividade física do exercício físico, gente. Percebam que isso aqui é o grande segredo, tá? Se manter ativo. Vai ter também aí a diminuição do risco, né, de doenças como os acidentes vasculares, as diabetes, né? A hipertensão, a osteoporose, que são muito comuns, né? Muito presentes nesse período da vida. Também vai melhorar aí a prevenção primária com relação ao colo, o câncer do colo e o de mama, tá? Vai diminuir um pouco, né? Essa fragilidade óssea, que naturalmente acontece essa fragilidade maior em relação aos ossos. Diminuir as quedas, que é muito presente na vida do idoso. Então, o idoso, ele tem um maior risco aí, sim, de fratura, né? Principalmente na pelve e na coluna vertebral, né? Porque esse osso aí, ele se torna mais fraco e aí ele tem uma incidência maior de risco de queda. Agora, nós falamos aqui um pouquinho sobre os programas, né? Programas de atividade física para idosos. Você conhece algum programa, alguma instituição da qual trabalha aí com idosos, estimula esses idosos? Pois é, existe várias, né? No Brasil, existe várias aqui em Rondônia, né? Tem centro do idoso, tem o SESC e tem várias outras instituições que trabalham aí com práticas, né? Com o envolvimento desse idoso aí, para que ele se mantenha ativo. Então, esse idoso aí, é interessante que ele, no seu lazer, ele realiza exercícios físicos, esportes. Procure fazer, né? Antes de fazer esses exercícios esportes, avaliação médica, uma avaliação física e sempre com um profissional habilitado. Como para tudo na vida, né, gente? Isso aqui é só uma afirmação do que a gente deve fazer ao longo da nossa vida. O deslocamento dele deve ser ativo, né? A pé ou de bike ou de formas livres. Atividade doméstica, né? Atividade da vida diária dele, como lavar, passar, varrer. Ou até mesmo a jardinagem. A jardinagem, o idoso gosta de planta, né? Eu acho que eu vou ser uma idosinha bem ativa, porque eu gosto de planta, gente. Me divirto em mexer com planta, com bicho, né? Momentos livres. Atividade laboral aí, relacionadas ao trabalho, né? E outras atividades livres, tá? Então, essas atividades, elas devem ser de baixo impacto, de fácil realização, de baixa intensidade e de curta duração. Para o idoso não se cansar tanto. Mas por quanto tempo, né? 30 minutos por dia, 3 vezes, né? De 10 minutos. Ou 2 vezes de 15, tá? E ele já consegue se sentir mais estimulado e mais ativo. Tá bom? Então, temos aí exemplo aí de ginástica para todos, né? Um programa aí em que trabalha aí com bicicleta, com pilates e yoga, com natação, com corrida e caminhada. E aí, por exemplo, a bicicleta, né? Trabalha aí o equilíbrio e o fortalecimento, né? Essencial, importantíssimo para esse grupo. O pilates e o yoga ajudam no alívio das dores, no aumento da autoestima. A natação trabalha a parte aeróbica, ajuda a fortalecer os músculos. E a corrida e a caminhada, né? Reduz aí os riscos cardiovasculares, né? Vai trabalhar toda a parte aeróbica. Quanto tempo, prof? 30 minutinhos por dia. De forma moderada, de forma fácil, curta, prazerosa. E aí vai ter, se beneficiar de mais benefícios ainda. E aí nós entramos agora nas diretrizes da atividade física para os idosos. Então, nós temos que observar alguns pontos aqui, tá? Então, nós temos que observar aí que a condição individual de saúde, né? Incluindo aí medicamentos, fatores de risco, características comportamentais, objetivos pessoais e preferências de exercício, elas devem ser observadas, tá? A intensidade deve ser observada, a frequência, a duração, né? Buscar aí esse idoso treinar aí de 3 a 5 vezes por semana. Essas atividades moderadas aí de 30 a 60 minutos, né? Por dia, né? Podem ser 10 minutinhos, tá? Um total aí de 150 até 300 minutos por semana, tá? Se ela for uma atividade um pouco mais vigorosa, de 20 a 30 minutos, tá? Ou mais, né? Por dia, em relação à intensidade. Fazer essa combinação de forma equivalente e principalmente de forma moderada, tá gente? De forma moderada com idoso. É preciso fazer uma avaliação, conhecer bem esse idoso. Então, nós temos aqui, né? Esse do... As faixas atárias aqui em relação às atividades, né? A Organização Mundial de Saúde fala aqui que entre os 18 e 64 anos, fazer 150 minutos semanais de atividade física, né? Essas atividades podem ser aeróbicas de intensidade moderada. Pode-se fazer 75 minutos, né? De atividades aeróbicas de alta intensidade. Perceba que a gente diminuiu aqui a quantidade do tempo, né? E combinar, né? Buscar combinar aí esses dois grupos que a gente acabou de mencionar anteriormente. Duas vezes por semana, tá? Auxiliei nesse fortalecimento muscular também. E buscar os principais grupos musculares, né? Os grandes grupos musculares. Maiores de 65 anos, né? Vem a prescrição anterior que nós já mencionamos, né? Anteriormente. De preferência que esse grupo esteja acompanhado da família, né? Dá esse apoio, esse suporte, né? Por amigos ou grupos comunitários. Nunca um idoso sozinho. Essa mobilidade aí reduzida aí de três vezes por semana. Eles têm um menor equilíbrio, tá? E manter-se ativo, né? Tão quanto suas limitações permitirem. Quanto for possível, é importante que eles se mantenham ativos. E aí, esses idosos fisicamente ativos, eles vão dinamizar aí esses 300 minutos por semana de forma moderada ou 150 por semana de forma intensa. O American College, ele fala aí que as atividades físicas, os tipos de atividades físicas a serem trabalhadas podem ser atividades aeróbicas, força muscular, endurance muscular, flexibilidade, equilíbrio, exercícios resistidos com intensidade progressiva, tá? Essas atividades físicas para as pessoas idosas, elas vão auxiliar aí na recuperação, na manutenção, na melhora e na performance desse grupo, certo? Esses exercícios, eles também vão auxiliar aí minimizando esses efeitos que são deletéricos, que são convenientes, né? Que são provenientes aí, que advêm aí com envelhecimento. Principalmente aí relacionados aí à capacidade funcional, proporcionando aí mais qualidade de vida. Então, nós temos aqui as principais recomendações, né? As principais recomendações para esse declínio, né? Para essa queda aí nessa capacidade funcional, né? E capacidade mental também. Então, esses exercícios aeróbicos e resistidos, né? Eles são aí uma forma de terapia primária. Eles ajudam a aumentar a capacidade funcional, né? Em idosos com doenças cardiovasculares, com doenças do coração. Eles aumentam aí essa autonomia funcional, a qualidade de vida e a prescrição, que deve ser individualizada, certo? E aí, gente, eu venho aqui com vocês, venho aqui comigo, me acompanho aqui. Vocês viram aí que o idoso, ele é uma figura interessante na nossa sociedade. Eu, Modéstia Paz, sou apaixonada por esse grupo. Eu já trabalhei com esse grupo, né? Eu tenho um carinho muito especial, já tive uma vivência com eles. E, assim, ele é um grupo tão apaixonante quanto trabalhar com criança, né? São duas faixetárias extremas, né? Mas que trazem um conhecimento, uma bagagem, uma sabedoria muito grande. Então, assim, procure se exercitar, procure cuidar da sua saúde, procure se imaginar daqui a um tempo, né? E procure inserir atividade física, exercício físico no seu cotidiano, certo? Para que você tenha essa perspectiva de vida cada vez maior. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos aí na revisão. E na revisão nós vamos fazer o Mexa-se, tá bom? Então, vai lá, corre e bebe uma água. Tchau!